Meus amigos, a parada é o seguinte, se você tem um terço, um rosário ou então se tem aquele pote de água benta guardada na gaveta Moleque, vai lá, pega porque você vai precisar Você não tá entendendo nada, né? Então espera a vinheta que já já vou explicar Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, o seguinte, esse aqui é o segundo vídeo do dia, é um vídeo extra, é um VG News Hoje, meio dia e meia, tivemos o nosso primeiro vídeo aqui do cronograma novo do canal Se você ainda não viu o vídeo novo de hoje, dá uma conferida porque ele tá aparecendo nesse card aqui em cima Nesse exato momento, foi uma partida muito boa, ranqueada solo, jogando com o Ringo na lane WP Dá uma conferida lá que o vídeo ficou muito bom e já deixa aquele seu joinha lá também Além desse vídeo aqui que já vai dar um grande apoio ao canal Fecha os olhos, agora imagine uma criatura que tem um corpo semelhante a de um homem Porém, ele tem chifres, chifres longos e curvados Ele carrega duas armas com corrente e tem fogo na ponta O bicho é todo preto e tem a cara branca, o que é que vem na sua mente? Bom, na minha veio o capeta, veio o satanás, o pata rachada, o coisa ruim Então é ele que tá chegando a OVG, você não tá acreditando, né? Então confere esse tease Raffi Maria, tá repreendido, papai? Vocês viram isso aí? É, rapaz, o capeta tá chegando ao Venglory Esse aí foi um teaser que é assim que acabou de divulgar no seu canal oficial Mostrando o novo herói que está por vir no VG Porém, eles não mostraram ainda nenhuma outra arte sobre o herói Nenhuma imagem como ele tá em jogo Nada do tipo, apenas esse tease aí Mas cara, só por esse tease aí eu já joguei meu celular na água benta Ele tá lá no lado de fora, na bandeja, na água benta Eu vou deixar ele lá a noite toda Só pra poder jogar com esse bicho aí, meu amigo Não dá pra jogar desprotegido, não Vou preparar também o Rosário e o texto Porque tem que tá protegido, meu amigo E com a Reza forte pra jogar com esse capeta aí Bom, o nome desse herói é Reza Olha só, o nome do bicho é Reza O bicho é um demônio, é um capeta, é um capiroto E o nome dele é Reza Meu Deus do céu A jagua benta pra tanto herói demoníaco Porque primeiro saiu a morta Agora saiu uma bexiga dessa Reza será um assassino ardente com uma forma demoníaca Então é isso, jovens, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Comenta aqui abaixo o que você achou sobre esse herói O feedback de vocês também é muito importante Sobre a qualidade aqui do vídeo Não se esqueça de assistir o vídeo que teve hoje, meio de meia, no canal E só lembrando que o canal tem um cronograma novo É só entrar no canal e olhar lá o banner Que tá lá tudo escrito, organizadinho pra você entender bem Quais são os dias e horas de vídeos e live aqui no canal Não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixando seu joinha, adicionar o favorito aqui na descrição Tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Até a próxima e nos vemos em House on Fold Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti